Abertura Olá, a partir de hoje iremos apresentar uma série de programas especiais sobre o 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil, que este ano foi realizado no município de Calcaia, no Ceará. Confira agora os destaques de hoje. Evento promovido pela AJUF reúne cerca de 300 magistrados de todo o país, além de ministros dos tribunais superiores e parlamentares. Presidente Gabriel Vedi faz um balanço do mandato na abertura do Encontro Nacional dos Juízes Federais. E ainda, uma entrevista especial com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O ativismo judicial frente aos desafios da Justiça Federal foi o tema central da 28ª edição do Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil. Também foram abordados outros assuntos, como as inovações do processo eletrônico, o tráfico internacional de seres humanos e a quantificação do dano moral. Veja agora como foi a cerimônia de abertura do evento promovido pela AJUF. O encontro reuniu cerca de 300 magistrados de todo o país, entre os convidados ministros dos tribunais superiores e parlamentares, que também participaram dos debates, nesta 28ª edição do Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, abriu o evento e ressaltou a importância dessa troca de experiências. É um momento de confraternização, é um momento de união, de congraçamento da nossa carreira. É um momento também de debate, de matérias, como nós vamos debater, de relevante interesse social, na busca sempre de uma justiça mais rápida. Vamos debater direitos humanos, debater processo eletrônico, vamos debater a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conjuntura política do nosso país. Vamos debater uma série de assuntos que são sempre no sentido de se levar a uma justiça cada vez mais rápida, barata, acessível e que no aspecto criminal não admita impunidade no nosso país. O ministro do Superior Tribunal de Justiça e corregedor do Conselho da Justiça Federal, João Otávio de Noronha, também falou na abertura do encontro. A sociedade brasileira, os demais poderes, não aceitam mais a imposição, a determinação. O que eu quero, o que precisa, mas o diálogo do que é possível, do que é fundamental, do que é necessário. Que possamos agora abrir nossos olhos. Que os futuros líderes da magistratura entendam que presidir os mais diversos tribunais, os tribunais superiores, não é apenas um exercício de comando interno da corte, mas muito mais a expressão de uma vontade que deve traduzir os anseios do povo no que deseja da justiça. A mobilização pela valorização da magistratura e do Ministério Público em Brasília, no mês passado, também foi lembrada na abertura do evento em Fortaleza, no discurso do deputado federal Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Nós não podemos continuar admitindo que a própria Constituição continue sendo desrespeitada. porque quando os juízes e os próprios promotores se mobilizam, como aconteceu recentemente, para reivindicar um direito que está expressamente previsto na Constituição, no inciso 10 do artigo 37, que diz com todas as letras, que deve haver a revisão geral e anual dos subsídios e o Congresso Nacional, nós não temos cumprido o nosso dever e lá ficam tramitando indefinidamente projetos de lei que visam apenas e tão somente repor as perdas inflacionárias, nós estamos efetivamente descumprindo a Constituição e fazendo daquele que é uma das prerrogativas expressamente previstas na Constituição, desrespeitando esse dispositivo que é a irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados. E isto é muito sério, porque na verdade não é apenas um direito do magistrado, mas é um direito da sociedade, do cidadão, da cidadã que bate as portas do judiciário, ter alguém que vai decidir a sua causa com a independência necessária ao cumprimento do seu dever. O tema do Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil este ano foi o ativismo judicial frente aos desafios da Justiça Federal. E durante três dias foram debatidas questões de interesse da magistratura federal que refletem diretamente na sociedade brasileira. Inovações no processo eletrônico, novo código do processo civil, tráfico internacional de seres humanos e a quantificação do dano moral fizeram parte da pauta. Situações que os magistrados conhecem de perto e que com o debate podem ser enfrentadas com mais facilidade. O Brasil é um país com dimensões continentais e por via de consequência, uma consequência natural, a Justiça Federal também assume essa mesma dimensão e faz com que os juízes federais que estão atuando em diversas localidades do país, do Brasil, sintam a necessidade de se convergir para um ponto em comum a fim de que questões de maior relevância, de interesse de toda a magistratura federal possa ser discutida, analisada com cuidado, de maneira presencial, a fim de que o resultado maior da própria Justiça Federal seja alcançada de maneira mais satisfatória, que é a realização de justiça de maneira clara, transparente, objetiva e de resultado. Além de tratar de questões processuais, de temas do direito, nós também tratamos de assuntos de caráter associativo e de interesse da magistratura federal, como a necessidade clara de se ampliar a Justiça Federal no Brasil, a necessidade de se aprovar o projeto de lei que trata das turmas recursais que está no Congresso Nacional e precisa ser examinado pelo Parlamento para que a Justiça Federal possa cumprir o seu papel de maneira mais satisfatória e atender os anseios da comunidade. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, ressaltou que participa do encontro há 19 anos. Para ele, o evento é uma grande oportunidade de discutir os rumos do Judiciário brasileiro. É de muita relevância para nós, magistrados, não só pelos temas que são postos nas discussões, nos diversos painéis que nós vimos, mas também, e com a mesma importância, pela troca de experiência que a magistratura federal tem oportunidade de fazer em momentos como esse. De maneira que só elogios devem ser feitos a esses encontros, na convicção, plena convicção, de que a importância é não só para a magistratura, mas como decorrência para a prestação jurisdicional e, ao final, para o próprio jurisdicionado brasileiro. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, responsável pelo evento, comemorou o sucesso de mais este encontro, que já é uma tradição no calendário jurídico brasileiro. É uma oportunidade singular que nós temos de dar essa dimensão institucional para a atividade da Associação, de forma a poder cumprir com plenitude todos os seus fins estatutários. Na medida em que você coloca palestras onde se discutem questões científicas, você está trabalhando, inevitavelmente, para o aprimoramento intelectual do magistrado e isso, inevitavelmente, reverte na qualificação da prestação jurisdicional, sempre visando a pacificação social e o interesse da sociedade. Você vai ver a seguir. O presidente da JUF faz um balanço do mandato em discurso de abertura do Encontro Nacional dos Juízes Federais. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Fique no Azul, vem pra Caixa. Crédito com as melhores taxas pra você. Aproveite, crédito Caixa. Durante a abertura do 20º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil, o presidente da JUF, Gabriel Vedi, fez um balanço de um ano e quatro meses no comando da entidade e traçou um panorama dos principais desafios da magistratura federal brasileira. Confira agora como foi o discurso. Há sempre a tentativa de se buscar a melhoria da comunicação interna e externa. Hoje a JUF assume um protagonismo na mídia nacional, nos grandes meios de comunicação, nos grandes jornais do país. Ela é chamada a opinar nas grandes matérias, não apenas aquelas corporativas, mas aquelas matérias de interesse da sociedade. Assim também se dá no rádio, na televisão. A JUF investiu em assessoria de imprensa nesse sentido, para aumentar o nosso diálogo com a sociedade brasileira. E é isso que está acontecendo. Participamos já, neste último ano e quatro meses, de pelo menos 11, de 12 audiências públicas, de matérias de grande interesse social, como a segurança de juízes, como o combate à corrupção, a reforma eleitoral, como a proteção dos direitos humanos, o trabalho escravo. Os juízes federais brasileiros estão sendo ouvidos na Câmara, no Senado, debatendo e aprofundando esse diálogo. Temos aprofundado as relações institucionais de diálogo com o Supremo Tribunal Federal, com o Superior Tribunal de Justiça, e temos também mantido o diálogo com o Poder Executivo, com o ministro José Eduardo Cardoso, temos conversado quase que semanalmente, com o ministro Luiz Inácio Adams, para tratar daquelas políticas que são de nosso interesse. Nós estamos lutando por uma política remuneratória, clara, transparente, e também lutando por mais segurança para os magistrados, por uma melhor estrutura de trabalho, nesse momento. Em um ano e quatro meses, parece que foi pouco, mas fizemos muita coisa. Entramos com a ação do Auxílio Moradia, do Supremo Tribunal Federal, a ação da GEL, na Justiça Federal do DF, a ação para garantir a incorporação do adicional por tempo de serviço, na Justiça Federal do Distrito Federal, também, na Justiça do DF, garantir a compensação dos plantões, ajuizamos essa ação, ajuizamos o Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade 4.466, para garantir a indicação de juízes federais de carreira, no Superior Tribunal de Justiça. Também, ajuizamos a ação direta de constitucionalidade, empolgando a Resolução 106, naqueles casos, da promoção por merecimento, para tornar objetivo as promoções e remoções dos nossos colegas. Impugnamos também a Resolução 65 do TCU, a respeito do sigilo fiscal dos magistrados, que estava prestes a ser violado. Também, ajuizamos, pioneiramente, o mandado de injunção 3709 do Supremo Tribunal Federal, em fevereiro deste ano, para que a Constituição seja cumprida e nós possamos garantir a efetividade do teto constitucional moralizador, através da ação direta de inconstitucionalidade 4.610, entramos como amicus curi, impugnando o pedido da MB, que visava extinguir, ministro Noronha, a corregidoria do Conselho da Justiça Federal. Entramos também com requerimentos administrativos no Conselho Nacional de Justiça, como impugnando a Resolução 130, da indenização das férias não gozadas, estamos trabalhando nesse processo, ajuda de custo para juízes, também entramos no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça, ao lado da REJUF, aqui da 5ª Região, nós lutamos para que a 5ª parte seja observada nas promoções dos juízes federais. E também impugnamos no CNJ a regra do congelamento, na 4ª Região. No CJF, encaminhamos um processo, um anteprojeto de lei, para indenizar a atividade não remunerada, a atividade extraordinária dos magistrados não remunerada remunerada e também prevista na Resolução 13, que são aquelas verbas indenizatórias que podem ficar acima do teto, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E outras questões importantes, nós tivemos aí o pagamento do auxílio alimentação, pouco ou muito, significa uma revisão, uma incorporação aos nossos subsídios de pelo menos 5%. E nós vamos lutar mais para a revisão dos nossos subsídios e vamos buscar o retroativo e também a ampliação, Conselheiro Torinho Neto, da Resolução 133, que limitou a simetria com o Ministério Público. Não existe meia simetria, ou a simetria existe ou não existe. Nós vamos realmente trabalhar nesse sentido. E construímos passos importantes, como aprovação no Conselho da Justiça Federal, da ampliação dos 5 tribunais regionais federais, com apoio dos ministros, do Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos conseguindo ampliar os 5 TRFs, para que a estrutura da Justiça Federal, no segundo grau, acompanhe o aumento de estrutura da Justiça Federal, no primeiro grau. Não pode haver mais esse descompasso. Mas é bem verdade, que nós também não abandonamos o apoio da PEC 544, que cria os tribunais de Minas, Paraná, Bahia e Amazônia. Caros colegas, observa-se, evidentemente, que nós passamos por um momento de muita dificuldade, um momento complicado, um momento que nós precisamos do maior entendimento entre a cúpula dos três poderes. E as associações, agora, estão cumprindo um papel quase inédito em sua história, de defender projetos que deveriam ser defendidos originariamente pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que defende esses projetos dentro do seu estilo. E as associações estão, Renato, nosso presidente da Anamata, assumindo uma função que nós assumimos nunca antes na história, que é uma negociação praticamente direta com o Poder Executivo e com o Congresso Nacional. É um fardo, evidentemente, pesado nós ficarmos, neste momento, Renato, defendendo projetos dos quais nós somos interessados, mas não somos autores. Essa é uma verdade inquestionável, é um fardo que nós estamos carregando com muita dedicação, vontade, aguerrimento. A Anamata tem sido uma grande parceira de lutas nossas, uma associação aguerrida, bem dirigida, e vamos continuar nesse sentido. Agora, nós não podemos continuar com uma política de se negociar de forma casada a revisão do subsídio dos juízes com o plano de cargos e salários dos nossos servidores. Isso é impossível. Então, nós estamos trabalhando para que isso seja remanejado. as associações estão assumindo esse papel e não vão se furtar em defender o cumprimento da Constituição Federal. E a nossa finalidade não é um pleito meramente corporativo, uma política meramente corporativa que nós defendemos. Não. O nosso maior cliente é o cidadão brasileiro. É a ele que nós queremos atender. É a sociedade brasileira. Nós devemos levar para a sociedade brasileira uma justiça mais rápida, uma justiça mais barata e que no aspecto criminal não admita impunidade. E veja a seguir uma conversa com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, um dos palestrantes do Encontro Nacional dos Juízes Federais. É o que a gente confere no próximo bloco aqui no Justiça para Todos. Estava querendo uma vida melhor vivia só sonhando imagina só eis que de repente me apareceu um amigo que logo me convenceu dizendo que eu devia sair para o azul vestir azul e a sorte mudou Fique no azul, vem para a Caixa. Crédito com as melhores taxas para você. Acomete, Crédito Caixa. A Programação Científica do 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil contou com palestras de ministros, desembargadores e parlamentares e a nossa equipe de reportagem falou com exclusividade com o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, um dos palestrantes do evento. É o que a gente confere agora. O encontro reuniu grandes nomes do Judiciário brasileiro além de parlamentares. Durante os três dias foram debatidos temas como as inovações do processo eletrônico, novo código de processo civil e tráfico internacional de seres humanos. Outro assunto que mereceu destaque foi a quantificação do dano moral. Tema da palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. E é com ele que eu converso agora. Ministro, qual foi o teor da palestra do senhor? O tema que eu desenvolvi aqui na minha palestra foi a questão da quantificação da indenização pelo dano moral. O dano moral hoje é uma das questões mais delicadas dentro da responsabilidade civil. Ela interessa não apenas a comunidade jurídica, mas ela interessa a toda a sociedade. Interessa a imprensa, interessa ao setor médico, interessa ao setor de seguros. e dentro do dano moral, o ponto mais problemático hoje é a questão da quantificação da indenização em função do seu caráter subjetivo. Então, para evitar que as indenizações sejam fixadas de modo arbitrário pelo juiz, está se tentando estabelecer alguns critérios razoavelmente objetivos que orientem nessa atividade. Então, o tema realmente é muito interessante e muito mais do que isso, é muito importante dentro do direito. E quanto ao encontro que já está na sua 28ª edição e este ano reuniu 300 magistrados de todo o país, como que o senhor avalia essa troca de experiência? O encontro foi um sucesso. É um momento ao mesmo tempo de reflexão e de confraternização. É uma reflexão a respeito do momento da magistratura nacional que vive um momento de crise, eu diria uma crise positiva que estão a estabelecer novos paradigmas dentro da estrutura do poder, mas ao mesmo tempo também é um momento de confraternização. O juiz é uma pessoa que trabalha solitário no seu gabinete, decidindo as grandes questões da nação, decidindo as grandes questões da vida de cada pessoa, mas ao mesmo tempo ele carece desse contato com os colegas para a troca de experiências. E por tudo isso, exatamente, o encontro foi um sucesso. se fez uma reflexão a respeito dos grandes temas, mas ao mesmo tempo os magistrados tiveram uma oportunidade de confraternizar entre si. E esses grandes temas aos quais o senhor se referiu também são de interesse da sociedade? De que forma que elas refletem na sociedade brasileira? Sem dúvida nenhuma. É necessário que nós discutamos internamente essas grandes questões porque são de interesse de toda a sociedade. Na verdade, os problemas do judiciário eles refletem em todas as pessoas, já que é o órgão responsável pelo julgamento das causas que interessam a cada um de nós. E esses temas na verdade envolvem uma nova estrutura dentro do poder judiciário. Claro, o grande tema hoje é a questão da delimitação dos poderes do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional ele foi criado em 2005, ele exerce um papel muito importante dentro do poder judiciário como um órgão de controle administrativo que nós não tínhamos antes nessa dimensão, mas ao mesmo tempo ele também tem outras funções que nem sempre são devidamente destacadas que é a parte do retrato estatístico do poder judiciário. Ele consegue exatamente indicar o trabalho de cada juiz, de cada tribunal de todo o país. Isso realmente é muito importante já que sem um bom controle estatístico é impossível fazer qualquer tipo de planejamento e sem planejamento não há administração. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino muito obrigada pela participação. Luciana Colares para o programa Justiça para Todos. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL